eu falei galera beleza eu sou vitinho professor e dono aqui da academia lá na dança e eu vim aqui para dar dois recados para vocês o primeiro recado é que você que ainda não conhece nosso canal no youtube aproveita para já se inscrever aqui no nosso canal deixar aquele seu joinha deixar aquele comentário tá que isso é muito importante para a gente e os nossos vídeos a todo vapor tá vídeos acontecendo o tempo todo e o segundo é muito importante senta aqui que eu vou te falar começaremos agora a nossa bateria de desafio dos professores é cada temporada a gente vai sugerir um desafio diferente para os professores aqui da academia e posteriormente os monitores e alunos também tá e a primeira rodada de desafios vai ser dançar uma modalidade que não é o seu ponto forte mas como assim eu vou começar propondo o professor Márcio Júnior de balé e jazz para dançar aquele forrozinho maroto mas não vai ser um forró pé de serra não vai ser um forrozão quebradeiro mas é safadão só para começar só que ele não vai dançar forró ele vai dançar o balé o jazz em cima do forró aí eu quero ver marcito então a bola tá com você beleza valeu galera oi gente sou professor Márcio de jazz balé aqui do lá na dança e eu fui desafiado pelo bitinho para dançar um forró espero que dê certo o meu problema sempre foi ter grande coração lendo um outro dia no estilo bom rolando o meu bem meu amor é domingo de manhã vamos pegar uma praia de saudade do seu beijo trato todas iguais esse é meu defeito tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito mas aquele por cento é vagabundo mas aquele por cento é vagabundo safado e elas gostam no namorado todo mundo 99% anjo perfeito mas aquele por cento é vagabundo mas aquele por cento é vagabundo safado e elas gostam e aí galera já cumpri meu desafio hein agora vou desafiar outro professor Lucas Andrade para dançar uma musiquinha clássica top quero ver mas aquele por cento é vagabundo mas aquele por cento é vagabundo mas aquele por cento é vagabundo mas aquele por cento é vagabundo